Oi gente, o vídeo de hoje é um DDB Projetos cujo tópico é afinamento capilar. Um problema que atinge muitas mulheres e não só homens, como a gente costuma erroneamente acreditar. E com certeza quem sofre com isso sabe como é chato. E como é uma coisa que realmente mexe com a autoestima, porque você tinha aquele cabelão cheio e aí ele começa do nada, afinar, afinar e vai ficando mirradinho, fininho. Você fica com aquele rabo magrinho. Bom, eu fui convidada pela Nioxin, que é a marca top do mundo, especializada em afinamento capilar. Ela é uma marca do grupo Vela e está finalmente chegando ao Brasil. Na verdade foi lançada no fim do ano passado e eles me convidaram para fazer uma imersão e entender mais sobre a marca e sobre esse fenômeno desagradável do afinamento capilar. E são muitas coisas interessantes que eu aprendi, então estou aqui para passar para vocês. Porque uma das coisas que eu achei mais interessantes, que eu não sabia, é que o afinamento capilar não é causado por um só fator, é causado por diversos fatores. A gente acha que é genética, né, majoritariamente, mas tem outras coisas também, além da genética. Na verdade ele tem seis causas majoritárias e essas seis causas são genética, claro, mas também estresse, alimentação, que às vezes você muda a sua alimentação e isso tem um impacto no seu cabelo, saúde, medicação, às vezes você toma algum remédio que pode também ter um impacto nisso, e meio ambiente. Então eu, por exemplo, na minha experiência, e eu com certeza sofro com o mal do afinamento capilar em minha mãe, mesmo que eu fingisse que eu ignoro, né, aquela coisa que às vezes as mulheres fazem, minha mãe vive falando, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo? Você tinha tanto cabelo, seu cabelo era tão mais cheio, seu cabelo era tão mais denso. E é isso, o negócio do afinamento é meio curioso, porque às vezes não é só a queda do cabelo, né, ele realmente afina, que é uma coisa da densidade, é uma coisa que tem muito a ver com a saúde do couro cabeludo. E eu, na minha experiência, senti muito que a mudança pra Londres fez o meu cabelo mudar bastante. Eu acho que é uma mistura, assim, que é sempre, né, uma mudança de país é sempre um estresse, mesmo que seja uma coisa legal e que você quer fazer. A mudança do clima, então, é a coisa do ambiente, a mudança da água, porque a água no Brasil é diferente da água no Londres, então eu acho que essas coisas, né, isso foi a minha experiência, mas vários fatores podem colaborar e, enfim, e aí o que acontece é que o seu cabelo afinou. A Nioxin é a marca top do mercado para cuidar desse problema. É uma marca americana, número um em vendas nos Estados Unidos, já ganhou muitos prêmios, e ela existe há 25 anos sempre focada nisso, então é bem interessante, porque todas as pesquisas, todos os desenvolvimentos, tecnologia, etc., são focados nessa questão. Eles pesquisaram muito, por exemplo, que eu achei bem interessante, cuidados com a pele para adaptar, porque a gente sabe que hoje em dia os cuidados com a pele, os cremes, etc., tem muita coisa super elaborada e super avançada de tecnologia. Então eles focaram os esforços de pesquisa nisso para adaptar para o couro cabeludo e para o fio. Então, como funciona? São sistemas, sistemas que têm três produtos. Aqui no Brasil temos quatro sistemas, então veio o 3, o 4, o 5 e o 6. É uma coisa bem personalizada, então cada um deles tem um mix de características, e aí o ideal é que você faça o diagnóstico com um cabeleireiro ou um dermatologista para saber qual é o mais adequado para você. Mas, por exemplo, depende se o seu cabelo é fino ou se ele é grosso, se tem química ou se não tem, se o afinamento é muito visível ou se ele ainda está no começo. Então a ideia é que você pegue o que mais atende as suas necessidades. E aí a coisa mais importante é que são três produtos. Tem um shampoo para limpar, e o cuidado é majoritariamente o couro cabeludo. Aí o condicionador para revitalizar, e o tônico, que é o leave-in, que você vai usar para tratar o couro cabeludo. Ele é tipo um sprayzinho, não sei se vai dar para ver, mas é um spray, é um liquidinho. Uma coisa bem... é leve, não pesa no cabelo. É fundamental usar sempre os três produtos. O sistema só funciona se você usar assim. Depois você pode até usar algum finalizador que você queira no comprimento e pontas, mas o importante é usar os três. Esse é o sistema. E aí, agora eu vou entrar um pouco no assunto mais das tecnologias que eu adoro. Nesses 25 anos de pesquisa, eles chegaram em cinco tecnologias. Cada uma tem uma ação, claro, e são basicamente. Fortalecer o fio e reduzir quebra e efeito espessante. Desobstruir os folículos para o cabelo poder crescer. Proteger e manter a hidratação. Fazer um escudo para os fios e para o couro cabeludo. Esfoliar e renovar o couro cabeludo. E aí, o que muda essa combinação é justamente aquilo que eu já falei, porque cada cabelo tem uma necessidade, então depende do seu caso. E essas três tecnologias atuam na saúde do couro cabeludo, na estrutura do fio e no ciclo de crescimento do fio. Então, são coisas separadas, mas que juntas significam que o seu cabelo estará mais saudável, cheio e bonito. E aí, a promessa que eles fazem para depois de um mês de tratamento... Eu ainda não comecei, porque vocês viram que eu acabei de receber. Eu estou esperando para voltar para Londres para fazer o meu tratamento. Mas a promessa é que depois de um mês você perceba os seus cabelos mais fortes, quebrando menos, mais densos. E aí, a coisa que a gente não percebe tanto a olho nu, mas que é super importante para a saúde do fio, que é o couro cabeludo renovado e super saudável. E a proteção contra danos nas cutículas dos fios. E a Nioxin, os produtos estão à venda exclusivamente em salões. E aí, além de ter o sistema que você leve e usa em casa, tem também um tratamento especial feito para os cabeleireiros, que é um intensivão. Então, a ideia é que você possa fazer lá e depois continuar o tratamento em casa, ou então você pode só fazer o tratamento em casa. Bom, terminamos o vídeo com uma trilha sonora que começou aqui em casa. Mas eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa imersão no afinamento capilar. Eu achei super interessante. Quando a Nioxin me procurou para fazer essa parceria, eu topei na hora, porque eu acho que é um assunto super relevante e que não é uma coisa que a gente vê sendo abordado toda hora. Eu mesma nunca tinha falado com mais profundidade. Eu adorei também poder estudar um pouquinho mais e entender essa coisa toda de serem vários fatores e também de serem várias tecnologias que atuam em coisas diferentes, porque não é uma coisa que você faz de uma vez. Não é um produto mágico que vai resolver todos os seus problemas, então você tem que fazer o sistema certinho. Vou deixar aqui na tela as informações para quem quiser saber mais sobre a Nioxin. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, as informações sobre a minha maquiagem, vou deixar os produtos que eu usei também aqui embaixo no box de informações e no blog.